Mano Carai o que é que eu estou a fazer Boy Não quero que vocês chamam o Paçoca aqui no canal O Paçoca é um artista novo Acho que Acho que já foi para Vídeo mais visto no canal Like Olha boy Olha isso Artista novo 3 semanas O mês vocês estão a querer ver Mais o Paçoca do que o Carro Mano No cap Já dá para entender que esse rapaz é Vocês curtem do Paçoca por aqui Só o spam que vocês deram Para reagir àquele primeiro sonho dele Que eu vi Paçoca é a real one though Mas Esse vídeo provavelmente Eu estou a dizer isso nos Já Isso é o terceiro vídeo que eu estou a filmar hoje So Say thank you nigga Mas boy Nos três vídeos eu estou a dizer Não vou demorar muito Vou filmar isso Vou fazer essa cena toda rápida E depois faço o podcast normal So Com isso dito Paçoca You are a real one Ainda não falhaste até agora E és daquelas tropas Que quando o povo começar a ligar mais vai Os números só vão subir Isso é óbvio Os números só vão começar a subir Já estás a criar um buzz bacana para ti Só o parabéns Nas cenas todas que estás a fazer Ah e outra cena Que não sabe ele Se querem ajudar diretamente o Paçoca mano Vai no instagram No instagram dele Ele tem tipo uma tabela de cenas Tipo de serviços que ele pode fazer por vocês E eu caralho sou Vocês ganham Ele ganha E estão a ajudar diretamente o artista Sendo que às vezes não é muito possível Por causa das labels E pelo que eu estou a ver Ele é artista independente Por isso ele precisa dessa ajuda do Pierce So Eu não tenho pixel Eu não tenho dessa porra toda Por isso vocês não podem bem ajudar Muito diretamente Com a facilidade Como podem ajudar a ele So Se és dos tropas que curto pa carai de paçoca Vai lá no insta dele É mais fácil ajudar o gajo do que ajudar pra mim Já me estão a ajudar pa carai Só por ver o vídeo Só Não há nada que eu possa reclamar Só agora bora checar isso aí Influencer mano Ele já Já estás a sentir o buzz nesse Rapaz Mano Eu acho que o Paçoca é um É da Disney ou algo assim É da Disney ou algo assim Eu conheço a Samara Eu conheço a Samara Ele Ele faz essa porra de propósito Já viram? Aquele cenário da Monica Em que ela abre o guarda-fato E é tudo a mesma roupa Passou o cabra Mano, essa porra toda que tu viste em criança É literalmente a fave que eu tenho de Paçoca Eu sei que pelo menos em uma parte do vídeo ele vai estar com esse filtro Mano, não mudes isso, por favor Se nós conseguirmos ter o Paçoca Que daqui a dois anos Está a fazer edições com milhões e milhões de views E está com esse mesmo filtro Mano, esquece, esquece direto Faz shows com esse filtro Mano, faz tudo com esse filtro Tudo tipo social media Compra 10 calças iguais, 10 mochilas iguais O boné, não sei o quão fácil é arranjar Igualzinho, mas porra, atenta Mano, isso aqui é a tua imagem Não percas isso What the fuck Paçoca com dois S Oh, com dois S mesmo Caralho, mano, não chama o Mano Que isso, tio Mas ele também está Parece que está Congelado Só está olhando Entra na foto O Paçoca convida Tal Sim, senhor Sim, senhor Sim Não perca Não perca Não perca Espera Eu conheço isso Ou é de Eu conheço isso Ou é porque ele Meteu isso E entrou Eu conheço isso Esse som é novo Ou uma parte do som Já tinha a sair Ah, fuck it Vamos descobrir Que isso Mano, what the fuck Mano o primeiro que eu vi eu fazer esse tipo de cena de vídeo foi o mbc na época o que o diabo o que o diabo o que é isso eu não sei mano big ups big ups mano big ups bro melhor fazer dancinha do que ser traficado de novo mano big ups mano big ups passa essa mensagem tu que estás Dredd tu que estás a ver viewer agora não estou a falar para o Fasato estou a falar diretamente para o viewer mano tenta sempre arranjar uma boa forma de ganhares guita mano guita é dinheiro não sei se vocês usam esse termo no Brasil mas tenta arranjar sempre uma boa forma do tipo o quão menos ilegal possível melhor Dredd mas também não vou jogar ninguém pelo hustle e struggle que estás a passar mano mas ter o pessoal cá mandar essa mensagem big ups mano big ups for real pequeno ponte 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 Fim de criança para uma noia Eu sei essa coisa, cara Ouçam o que ele está dizendo Apesar de ele estar nessa vibe A brincar e a trolar Esse rapaz passa mensagem Rapaz passa mensagem Ouçam Mano, o que o diabo é isso? É só o negro Verdade Com dois dias Mano, calma, calma Só estou reparando isso agora Estou pousando pra caralho Mas vocês sabem que é assim que eu faço um vídeo É que eu consigo ouvir um mimimi Do chat Cada vez que eu toco no spacebar Mano Bro, isso que? Shhh Isso aqui é os rapazes com quem ele tirou foto no início Mano Agora já estão dentro do estúdio Mano Mano Disparra Um bandido Eu sou influencer Tá bom Tá lá no tiktok Se não na minha live E pra minha mãe No meus stories Eu faço uma despesa Tu põe comida na sua mesa Pra do meu trampo falar Dois é cia Hum Que bom Tu põe comida na sua mesa Pra do meu trampo falar Damn, nigga Ok Não podes falar Dele Porque ele tá Muita comida na sua mesa Mano Ele tá a fazer Boy Tudo que uma mãe Sonha de um filho Ele tá a fazer Mano Big ups mesmo Big ups Tipo O rapaz tá numa fase Em que tá a evoluir Pra carai Tipo Mano Big ups for real Like Não percas isso Por nada Mano Isso tudo Que tá Mano Essa projeção toda Que tá a acontecer Na tua carreira Aproveita ao máximo E tira Mano Tira mesmo o máximo De proveito Não deixas essa porra Escapar Mano Tu vais chegar lá Trabalha É pá carai Estou a ver Que estás a trabalhar Obviamente Mano Like Conhece o pessoal Com o que? Coisa de um mês Tá aí E já Mano É o terceiro Sonho Dele que é o reais Ou o quarto Mano Ele tá a trabalhar Ele tá a trabalhar E tudo Com filioclipes Like Come on Boy Respeita esse rapaz Respeita esse rapaz Aí A loja em que ele foi Foi filmar Se tu és dessa zona Vai lá E dá props Mas rapaz Só Mano Só para eles sentirem Tipo E há A cena do videoclipe Eles Pelo visto Deixaram o rapaz Fazer essa porra Toda lá Vai lá Dá o props E E dá a base Só mesmo para Caralho Por quê Por quê Por quê Rebentar-me o timpano Depois de um som Tão bom Do nada Mas ok Olha Ele também tem O brigadinho Aqui So Nigga I'm broke So I can't really help you Like that Mas You know Mas estou a tentar fazer minha parte So Pips Sobre o Paçoca Vai lá também no vídeo dele Mete nos comentários Sobe essa porra Faz o rapaz Tipo explodir Com o que conseguires E povo novo no canal Se é o teu primeiro vídeo Checa primeiro os vídeos anteriores Vê se curtes a dinâmica do canal E a forma como fazemos os vídeos aqui E essa porra toda Se curtires Dá o sub Mas Se estás até aqui Mete o like Deixa o comentário E faz essa porra toda Que isso ajuda pra caralho O canal a subir E é isso aí Tio Um gajo disse Que ia ser um vídeo rápido Podcast novo Fuck it Nigga Nigga Não é que eu sou Quem quem Porque ele Tem de fazer essa porra E pausar Logo Porque eu não fui editar Big ups Nigga